Eu adoro essa música, nós fizemos, nós, porque ninguém faz nada sozinho, né? O Café com Leite, que foi tudo cantado, eu cantei, Martinho e seus parceiros, e uma das músicas era essa daí, é essa daí que tá gravada. Beijo aí, meu nego, faz tempo que a gente não se fala, hein? Um beijo pra toda a família, pra Cléo, pra Preta, pra Alegria, pra Preta, pra todo mundo, tá bom? Gravei um bolero, gravei um bolero há muito tempo atrás, mas sempre canto esse bolero. Porque, primeiro, que eu adoro ele, quem tá ao piano é Ricardo Leão, e acho linda a letra, é do Gonzaga. É, e vou cantar aqui, depois eu falo. Tá, isso daí alguém deixou. Né? Você te deixava ali.